Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, aqui em Fleixeira pessoal, no campo de Zezé pessoal É o treino dos amigos pessoal, é o treino dos amigos pessoal Vermelho contra o time de Azul pessoal Vermelho contra o time de Azul pessoal Olha lá, olha lá, olha lá O time de Vermelho está aí sim pessoal O time de Vermelho está aí sim pessoal 0x0 pessoal, 0x0 Começou agora pessoal Começou agora pessoal É aqui em Fleixeira pessoal Aqui no campo de Zezé pessoal Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Tinho de azul contra o time de vermelho, pessoal Aqui em Freixeira 0x0 E vamos que vamos, né, pessoal Vamos que vamos Faz dois minutos que começou o jogo, pessoal Dois minutos, pessoal Olha lá, olha lá E o time de vermelho está em cima, pessoal O time de vermelho hoje está mais avançado Olha lá, olha lá A baralha agora que está com a bola Olha lá, olha lá É o filho de rosto, pessoal Esse é o filho de rosto, olha lá, olha lá Puxa, rapaz, massa Agora perdeu uma bolada Olha lá, pessoal Está saindo o time de azul, pessoal Está saindo o time de azul Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha o baralha, olha o baralha Olha o baralha atrás, baralha atrás Puxa Olha lá, pessoal Olha lá, toque de bola bonito, pessoal Toque de bola bonito, olha lá Olha lá, olha lá Puxa, se fosse mais forte era gol Se fosse mais forte um pouquinho É, pessoal O time de vermelho está chegando, pessoal O time de vermelho está chegando Olha lá, olha lá, olha lá Puxa É um toque de bola bonito, pessoal Olha lá, olha lá Puxa É, eita Olha lá, pessoal Olha o ataque agora, pessoal Olha lá, olha lá Puxa, rapaz Olha lá, olha lá Só dá o time de vermelho, pessoal Só dá o time de vermelho Puxa Faltou besteira, pessoal Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Puxa Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal O time de azul está chegando, pessoal O time de azul está chegando Olha lá, olha lá Puxa Olha lá, pessoal Lá vem um time de vermelho, pessoal Lá vem um time de vermelho, pessoal Olha lá, olha lá Puxa o menino tão brincando pessoal, olha lá, olha lá, zero a zero pessoal, zero a zero, olha lá pessoal, olha lá, tem de ver, poxa rapaz, deu a bola de graça, deu a bola de graça, é pessoal, cuidado, olha lá, é um espaço bonito pessoal, um espaço de bola, a tabia valejão, um estoque bonito, estoque bonito, olha lá, olha lá, poxa, não tem ninguém aqui pessoal, olha lá, olha lá, bora Barai, tá sozinho Barai, tá sozinho, poxa Barai, poxa, olha lá pessoal, olha lá pessoal, é, o jogo tá lá e cá pessoal, olha lá pessoal, poxa, de azul tá, rola, 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 poxa, demorou muito, Beto demorou muito pessoal, olha lá, rola, rola, pegar a bola, rola, poxa, ó lá, poxa, zero a zero pessoal, zero a zero ainda pessoal, quem chegou mais foi o time de vermelho pessoal, o time de vermelho fui quem mais chegou, olha lá, é quem tá em cima direto, olha lá, tem mais chance de gol pessoal, o time de vermelho também é chance de gol, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá pessoal, olá pessoal, é pessoal, olá, Olha lá, pessoal, você liga aí, pessoal, você liga aí, olha lá, olha lá, só dá o time de vermelho, pessoal, só dá o time de vermelho, o time de vermelho tem mais chance de gol, pessoal, o time de vermelho tem mais chance de gol, pessoal, olha lá, olha lá, poxa, pessoal, é escanteio, pessoal, o time de vermelho tem mais chance de gol, pessoal, o time de vermelho tem mais chance de gol, pessoal, o time de vermelho tem mais chance de gol. o escanteio pessoal, escanteio pessoal, olha lá, olha lá o time de vermelho pessoal olá 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 puxa faltou besteira pessoal olá olá olá, puxa olá pessoal olá 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 puxa eita pessoal faltou só faltou besteira pessoal faltou besteira quase que era golaço de Beto lá o chave Olá pessoal 0 a 0 ainda pessoal 0 a 0 pessoal é o time de vermelho tá mais sim pessoal é aqui em Freixeira pessoal é o treino dos amigos pessoal é o treino dos amigos aí valeu pessoal o time de vermelho tá aí sim pessoal o time de vermelho tem mais chance de gol pessoal tá sempre no ataque pessoal tá dando sufoco danado na turma de vermelho olha 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 a turma de vermelho tá dando sufoco danado olha 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 não tem ninguém aí pessoal não tem ninguém viva aí viva aí Puxa sozinho olá 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 é Fernanda ali na área rola 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 é rola rola só dá um time de vermelho pessoal o time de vermelho tem mais poste de bola o time de vermelho tem mais poste de vermelho tem muito idade quer usar o trem de vermelho tem mais transporte indo Ah uma coisa sonstinha tá me sério aí em pouco aí nem adaptam tá Graham mas que a gente tem mais tempo é uma situação não táохa é um estoque unidade só é um estoque bonito só crocklinique são só olá 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 roxa Olha lá pessoal, o time de azul está no ataque Pessoal, o time de azul está no ataque Olha lá, olha lá Puxa, valeu pessoal, obrigado mesmo pessoal Depois eu gravo mais para vocês